Com a palavra, vereador Renato Oliveira, da tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Eu vejo a situação da base do governo Bolsonaro, que gostaria de saber, a questão, vereador Fontenelle, quando virão as vacinas para Caxias? Quando virão as vacinas? Porque o governador, eu estava esperando que ele comprasse as vacinas, porque ele disse que compraria as vacinas. Só que agora que não vai comprar as vacinas, mesmo que seja politiqueira, essa ideia dele, mesmo que seja politiqueira, eu gostaria dessa politicagem dele. Comprasse as vacinas para o Rio Grande do Sul, é politicagem do governador? Não vou atendê-lo, não. É politicagem que vai comprar vacina, pode ser politicagem. Quero ver a vacina para o meu povo, quero ver a vacina para o povo gaúcho, quero ver a vacina para o povo brasileiro, quero ver a vacina para o povo mundial. Agora, tem que ter presidente, se não temos presidente, que nunca topou, nunca esteve do nosso lado, nunca esteve do nosso lado, precisamos do governador, independente de governador, que venha comprar essas vacinas. Porque nesse momento, a vacina, quando o vereador Daniluz fala de... Aí nos votos de pesar, vereador Daniluz, me desculpe se está seu nome, do voto de pesar. Pelo que eu sei, aquelas duas pessoas que faleceram lá no seu bairro, foi de Covid. E uma era muito minha conhecida. Se a gente sentiu um monte, lá no meu bairro, meus amigos, semana passada, três morreu de Covid. Três. Ou é falso esse que eles dão esses documentos? Quantas vacinas veio para Caxias até o momento? Quantas vacinas? 20 mil vacinas? É uma vergonha para Caxias, de tanto de impostos que nós nos mandamos para o governo federal. Uma parte, vereador. De tanto de impostos que nós nos mandamos para o governo federal. 20 mil vacinas? É um mico que nós estamos pagando. É uma vergonha. É uma vergonha. E fico contente quando a casa trouxe, semana passada, dois procuradores aqui na casa. Mas também eu esperava também que hoje viesse a Secretaria da Saúde. Como o presidente veio, a mesa trouxe, quero dizer que anotei isso aqui. Anotei antes, no começo, era a minha fala, era isso. Até fui ano e fora, quando eu estava terminando os dois falares, as duas pautas muito curtas. Os dois primeiros, o Marcon e o Pantinel, nobres vereadores. Eu digo, está chegando aqui a Secretaria da Saúde. Às vezes a gente não tem bola de cristal, mas às vezes a gente pode dizer que tem. Porque quando a semana passada a pauta veio zerada, eu disse que tem coisa estranha na casa. Então hoje, eu achei também, a pauta veio praticamente zerada. Então a Secretaria da Saúde estará na casa e veio, e virá. Fico contente com isso. Fico contente com isso. Fico contente com isso, porque nós precisamos saber mais da Secretaria. E nós, de Caxias, estamos indo com dinheiro público também, a Brasília. Então nós precisamos... Quem é o presidente da República? Nós estamos pedindo vacina. Temos que ir lá e pedir vacina. Sim, os hospitais estão sendo tomados, mas os leitos... Está faltando aqui. O que está faltando agora no momento? O que está faltando no momento agora? Está faltando profissionais. Então assim, quantas pessoas já morreram em Caxias? Quantas pessoas já morreram no Rio do Sul? Será que ou nós estamos ausentes de tudo? Ou a gente ouve o que a gente quer ouvir? A gente ouve o que a gente quer ouvir? Olha, tem coisas que nós precisamos saber. De que situação, de que lado nós estamos? Nós estamos lá do... Morreu? Bom, morreu, já era velho. Quantas pessoas têm falecido, pessoas que não tinham problema nenhuma de saúde, novos, novos. Por exemplo, da vereadora Tati, passou dias ruins, liguei para ela várias vezes para saber a situação dela. Porque eu estava também acamado por essa maldita Covid. E estou ainda com algumas restrições, mas sendo acompanhado médico. Depois de 60 dias, 90 dias. Então eu sei que muitas pessoas estão aí hospitalizadas e pessoas que a gente esperava que se recuperassem rápido, se recuperaram aqueles... E outra coisa, a gente precisa saber com a secretária, quantos dias a gente precisa ficar em casa. É 10 dias? É 12? É 14? É 15? Porque a gente não sabe certo ainda. Porque a orientação está difícil. Seu parte, vereador... Obrigado, vereador Renato. Obrigado, vereador Renato. Eu gostaria de iniciar falando sobre a questão da vacinação. Nós estamos discutindo aqui uma medida do governo do Estado. Eu não votei no Eduardo Leite, eu não votei, assim como não votei no prefeito Adiló, mas nós temos uma responsabilidade republicana do Estado Democrático de Direito. Ou seja, aquilo que está posto no bandeiramento do Estado se baseia em dados científicos e teóricos. E a gente pode discordar, mas então que apresentem outros dados teóricos e científicos. É simples assim. O nível de internação é mais alto. Eu ouvi atentamente ontem a fala da secretária Arita, que é médica, que é da área da saúde, que conversou com a nossa secretária e com os outros secretários. Os prefeitos estão de cabelo branco, todos os prefeitos, independentemente de partido, dadas as condições da saúde que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Então, o que eu acho que falta, inclusive aqui nessa casa, é de que nós precisaríamos de uma frente ou de um ato simbólico que fosse cobrar galhardia do nosso prefeito e do governador para comprar vacina. Nós estamos na segunda maior cidade do Rio Grande do Sul e chegam vacinas aos pingos, como disse o vereador Renato. Tem jurisprudência, tem autorização do Supremo, do ministro Lewandowski, autorizando o Estado e o município a comprar vacina. Nós estamos prestes, falei com o presidente do Conselho Municipal da Saúde, conversa com os diretores dos hospitais aqui da cidade para ver a condição que nós temos. Aqui na casa, nós temos vários colegas que estão com Covid e nós estamos discutindo bandeiramento e uma situação que é menor que tudo isso, que é a vida das pessoas, como falou e bem relatou a vereadora Tati e o vereador Daneluz, trazendo voto de pesar de pessoas. Eu conheço uma pessoa, marido de uma professora que faleceu a semana passada com menos de 40 anos. Então eu espero dessa casa, que ao invés de que a gente fique discutindo coisas menores, de que nós cobremos uma atitude altiva do nosso prefeito para comprar vacina. Se elas não existem, mas que se vá para Brasília, ao invés de entregar a camiseta de time para o presidente da República, mas cobrar a vacina que a população precisa. Comunidade do vereador Lucas, senhor parte do vereador. Eu me coloco na condição do ouvinte, da pessoa que está em casa, acompanhando a sessão na Câmara. Eu observo um contraditório. Eu observo pessoas preparadas como nós, se posicionando radicalmente contra a Covid, não considerando a Covid perigosa como ela é, e por outro lado, pessoas radicalmente contra ou a favor da liberdade total. Eu entendo que a Covid é uma doença séria, indiscutível. Perdemos amigos e familiares a todo momento. Foi citado aqui por colegas que fizeram homenagens hoje a pessoas que faleceram. O que eu quero dizer com isso? Temos que ter responsabilidade na avaliação. Responsabilidade na avaliação. Eu critico determinadas condutas do prefeito, do governador, do presidente da República, eu critico. Mas vamos nos colocar na posição deles também. Eu quero ver os professores voltarem à sala de aula. Eu quero ver os alunos voltarem à sala de aula. Eu quero ver todos os proprietários de eventos voltando à atividade normal. Enfim, toda a sociedade voltando à atividade normal. Mas existem alguns momentos que nós temos que parar. Hoje os hospitais estão lotados. É um número expressivo de pessoas na UTI. Nós não podemos chegar aqui e fazer o discurso individual que interessa a cada um de nós. Precisamos da vacina. Claro, nos últimos dias eu senti, não se falou mais em vacina. Um assunto tão importante, tão importante que é a vacina. Parou de falar, eu não sei... Pararam de falar, a imprensa como um todo parou de falar. Nós temos que ter, resumidamente, a doença da Covid é gravíssima. Eu passei pela doença e senti o quanto ela é difícil. Modéstia à parte, me sinto bem preparado fisicamente, não tenho comorbidade. Mas senti que ela é uma doença grave. Então nós temos que considerar ela importante e séria. Agora, é evidente que meu coração diz, gostaria que todo mundo voltasse a trabalhar. As crianças em casa têm uma série de problemas. Os professores têm que voltar às atividades, à indústria como está... Enfim, temos que voltar às atividades normais. Mas nós não podemos criticar por criticar. O governador do Estado está dando uma demonstração democrática. De ouvir a sociedade e tomar a decisão, me parece mais procedente ao que ele fez ontem. Uma declaração de lei. Obrigado. Só para encerrar, senhor presidente, só para dizer, vereador Cadore, nosso medeiro do governo, a vacina que veio, a vacina que veio para o Rio Grande do Sul, não dá para vacinar o meu bairro que eu moro. Não dá para vacinar o bairro Fátima. Não deu para vacinar o bairro Fátima. Só para dizer isso, como a Caxias está desassistida. Obrigado, presidente. Obrigado, Lopes Pax.